E salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje trago novamente mais um FPS aqui para o canal. Esse jogo aqui eu já estou acompanhando a galera jogar ele um bom tempo, sendo que hoje que eu fui me dar conta que ele tem até uma semelhança aí com o nosso saudoso Cruises e também tem uma semelhança com o Control também. É um jogo de FPS parecido com o Control, também parecido com o Cruises e também parecido com jogos de MOBA, jogos de RPG com tais elementos no jogo, entendeu? Além de ser um jogo bonito pra caraca. Então é mais um jogo perfeito pra nós estarmos testando a potência da minha máquina aqui, com meu Raze 5 3400 juntamente com a minha GTX 1050 Ti 4GB com 16GB de RAM, meu PC tá. Então mais um teste de fogo pra gente e mais um FPS aí que tem cara de gente grande, mais um FPS aí que é sucesso garantido e provavelmente pode virar série aqui no canal. Nós estaremos aí conferindo essa primeira gameplay aqui, as primeiras impressões. Eu vou prestar atenção no jogo pra ver se ele é isso tudo mesmo que a galera fala. Se for, mano, se for o que a galera fala e o que eu tô vendo o pessoal jogar esse jogo aí, pode ser que ele venha se tornar mais uma série aí no canal, juntamente com o Cruises. E olha aí que maravilha, o jogo tá todinho traduzido na legenda. Eu coloquei a fala dos personagens japonês, que eu considero uma fala bem... Caraca, já começou. Uma fala bem agressiva, entendeu? Então vamos conferir aqui o Bright. Vamos ver se o Bright é isso tudo mesmo. O que a galera tá falando aí e o que eu vi também nas primeiras impressões. Será que aqui esses caras me dão munição? Não, nenhum. Olha, por enquanto o FPS tá correndo maravilhoso aí, cara. O que eu quero é isso, FPS rodando liso. Ele, é Shelly o nome da personagem. Não é Shelly, é Shelly. Parece que ela quebrou o portal ali usando o mecanismo ali da luva dela. É um jogo futurístico. Mais um jogo aí com visual de futuro. Tá até chato falar que é mais um jogo com visual cyberpunk. Porque agora tudo quanto é vídeo no YouTube, agora as pessoas falam cyberpunk e estão taigueando os vídeos. Na intenção de ganhar views aí por causa do hype do momento que é cyberpunk. Caraca, ele tá se teletransportando, cara. Que isso, cara. E eu não mexi na dificuldade não, hein. Como de costume, os jogos apelam quando eu tô fazendo gameplay. Eu joguei ele um pouquinho só, nessa parte aqui mesmo que eu joguei. Assim, coloquei, dei uma olhada, tirei, entendeu? Não mexi nem em nada, cara. Agora que eu tô jogando em definitivo, fazendo gameplay pro canal. Eu nem sei se esse jogo tá completo, cara. Algumas pessoas tão dizendo aí que ele só tem a primeira temporada, que ainda vai lançar outras. Eu não sei como é que tá esse negócio, não. Eu sei que eu vou mandar bronca nele aqui, cara. Parece que um portal se abriu aí. O carinha do mal aí que me confrontou entrou dentro do portal e eu caí dentro desse portal também, cara. E tá aí, a apresentação do jogo. Bright Memory. Eu vou chamar ele só de Bright, só. Carregando a arma ACP Pulisque. Se notar que o mundo ficou preto e branco, você não está longe de morrer. Ah, isso eu já sei, cara. Espero que isso aconteça poucas vezes aqui no nosso gameplay da tela ficar preto e branco. Que aí é um pé na cova. Eu chamo isso de pé na cova. Uma visita indesejada. Território desconhecido. Cara, parece que eu fui parar lá na Idade da Caverna, num universo paralelo em outro planeta. Olha aí, cara. E o jogo lembra muito. Até os jogos da Escoé até, cara. Essa boneca aí parece boneco de Final Fantasy. O cenário também, embora não seja tão rico quanto o Escoé a Faça, um cenário lindo, cara. Aí, ó. A ilha flutuante. Ela tá mencionando, né? Até uma tal de ilha flutuante aí. Aí, eu como sempre gosto de usar uma pistolinha, né, cara? Que o tiro vai mais certeiro. E pronto, vai ganhar título de personagem anti... Como é que se diz? Anti-Greenpeace. Vai ficar igual Lara Croft era. Eu acho que pessoas chamavam a Lara Croft de anti-ecológica. Por falar em personagem, é uma coisa já que chama atenção, né? Um jogo de FPS, com jogos surreais de lindo. E com uma protagonista feminina gata ainda por cima, né? Tudo que a marmanjada gosta. Que isso, cara? É um sumon? Um leão? Um leão alado? Eu vou encher ele de bala, mano. Cara, que hora pra descarregar, cara. Foi câmera lenta. Dei um fim nele. Esse é o próximo. Pelo jeito, era um casal aqui, né? Aí, o efeito do... O efeito aí, estilo control aí. Ah, o mouse também bate, cara. A bolinha do mouse acerta ele de longa distância. Caraca, matei com estilo, mano. O quê? Direita, mas shift. E tem isso de esquiva também. Por isso que os caras estavam usando isso, cara. E agora? É, tem esquiva assim que eu acabei de usar de novo. Agora, mandar um efeito control em vocês. Ah, pau. Vou trocar de arma aqui que... Aí. Tô cantando pra subir já. Olha aí. O tal do efeito aí, preto e branco aí, que falaram. Que eu estaria morrendo. Sai, sai, sai. Tem um atrás de mim aí, uns, né? O jogo já começa assim, cara. Por que essa dificuldade? Eu acho que... Ela deu uma olhada ali pros carinha do mal. Igual o Zinho Dante do Devil May Cry faz, mano. Quando... Quando ele percebe o perigo. Então, eu vou dar facada de longe em vocês, mano. Caraca, tem mais ainda. Não! Não! Caraca! Caraca, o jogo já começa assim, cara? Que isso? Faça-se. Um ali foi embora. Só que isso gasta estamina. A exemplo do Croises. Aquele lance lá da armadura. Lá gasta a minha estamina. Gasta a estamina. Essas esquivas. Esse... Essa magia que ela manda com a mão aí. Estilo... Estilo a personagem do Contro. Eu escutei um barulho aqui. Caótico perto de mim. Pensei que havia algo desabando até. Tinha uma caverna... Essa caverna aqui. Coletei tudo que tinha aqui. E eu acho que dá pra trocar de arma, cara. Eu troquei de arma no início aí. Parece uma doce isso daqui. Mas ao mesmo tempo parece que ela dispara raio. Se eu travar algum botão. Par nada, né? Estão nos conhecendo logo o jogo. Pra depois a gente não ter... Imprevistos aí no... No meio do caminho. Essa que é lá pra cima. O bom que indica. Não tem mapa. Que nem no Croises. Mas pelo menos indica pra onde tem que ir. O que é isso? Caraca, o cenário se autodestrói, cara. É isso mesmo? Ah, é pra ali, né? Não é pra cá, não. Eu vou ter que pular ali, mano. Foi no susto agora, hein? Caraca, isso cai aqui. Cai ali, ó. Aposto que era a morte na certa, cara. Ó, já tô escutando. Ai, são pássaros. Pensei que era alguém atirando, cara. Barulho do pássaro atirando ali. Pensei que era alguém. Por quê? Pra fazer rapel? Que maneira, cara. Se balança, eu aperto o espaço. Salto pra frente. Estilo Lara Croft de novo. Mais uma referência à musa dos games aí, a Lara Croft. Cara, eu vou até com a arma pesada, que eu não sei o que que vai... Ó. O que que me aguarda aqui, mano? E agora? Aqui não tem nada pra mim... Pra mim me pendurar. Ali até fechou pra mim não voltar. Cara, então só tem a corrida e eu pulo, mano. Ah, pensei que ela não ia chegar, Tch. Ó, tem dois caminhos. Pra cá e pra lá. Ela não quebra aquilo ali, não. Tipo, até quebra, mas não a ponto de criar caminho, de abrir passagem. Mandando ir ali, cara. E, caraca. Boz, mano. Tá, esses caras de novo, cara. Ó, já tem um atrás de mim, mano. Aí. Caraca, eu tô na arena fechada com eles aqui, cara. Tá igual, tá estilo Quake Arena agora. Aí rola um Contro. Móis desgraça. Maneiro que ela dá aquela mais olhada. Igualzinho o Dante do Devil May Cry quando mata uns monstrinhos. Eita. Caraca, ainda tem uma gelabarela vindo pra cima de mim aqui, cara. É, mas não deu pra eles ainda não. Ainda sou mais eu ainda. Aqui apareceu um Rank ali, eu acho que do Rank S. Eu juro que eu vi ali um Rank S ali, ó. Será que é porque eu matei eles em pouco tempo? Cara, esse jogo é surreal de lindo, cara. Como eu tô achando bonito esses novos FPS aí do momento. Ih, mano. Parece que é quebra-cabeça aí, hein. Ó. Aí, o que que acontece? Ih, puzzle já. De cara. Vou ter que formar alguma... Alguma coisa eu tenho que formar aí, mano. Passou direto, cara. Será que era isso? Não. Cara, será que esses desenhos da parede aí que eu vou ter que formar... Cara, o jogo já começa assim, mano? Não é só um FPS, não, hein. Tem coisa de RPG nessa parada aí, mano. Esses desenhos que tá no chão. Rapaz. Bom. Primeiro eu vou me familiarizar com esse negócio aqui. Será que a parede mostra o que que eu tenho que fazer, ó. Montanha. Estatística. Eu vou chamar aquele desenho na parede de estatística. Montanha ali, estatística ali. E aqui não tem desenho nenhum. Ah, tem morcego. Vou chamar de Batman. 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 Montanhas e estatística. Será que é isso? Aqui tem algum desenho de morcego aqui? Bom, não tem. Então não é bem isso, não. Será que eu tenho que alinhar as três partes apontando pra porta, não? Ó, uma parte ficou amarela. Será que eu tenho que girar até mais uma ficar amarela? Opa, outra ficou amarela. Vamos a terceira agora. Não tá ficando... Opa, ficou. Ficou e desficou, né? Rapaz. Isso vai me dar lhe andou de cabeça, mano. Caraca, o jogo... Pô, vai ser assim esse jogo, cara? É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Eu acho que era ali, hein? Será que eu tenho que alinhar, cara? É isso? Eu vou alinhar então. Símbolo com símbolo. Vou nessa de ficar amarelo, não. Vou seguir esses símbolos aqui, ó. Tipo ali, ó. Pô, alinhou? Não. Alinhou agora? Parece que alinhou. Agora vamos partir pra outro. Caraca, aí tira do lugar, mano. Duplicado. Rapaz, mano. Ó, dois ali. Deu bom ali, hein? Parece que deu bom, né? Apagou. Não é isso. Tirei do lugar novamente. Mas parece que aquele é ali, hein? Só que se eu mexer aqui, ele vai mover, cara. Ó lá, aí... Vou colocar naquela faixa lá. Esse algarismo romano aí. Não. Droga. Passou direto, cara. Pô, eu odiei isso agora. Complicado, hein? Oslo, bem complicadinho, mano. Ó, quase que eu alinhei os três ali, ó. Eu não sei em que direção eles têm que ficarem. Ó, lá parece que aconteceu alguma coisa, mano. Tem que ficar prestando atenção nessas paredes aí. Opa, ligou. Falta você, então, né? Ah, e desligou lá, mano. Caraca, desligou tudo. Ligou. Eu acho que eu tenho que ligar as três paredes, é isso. A grande verdade é essa. Ó, ligou duas. Agora falta ligar aquela ali das estatísticas. O Batman e a montanha já ligou. Falta aquela ali, cara. Aí já apaga lá. Esse que é o foda. Ah, onde ligar as estatísticas? É estilo ponteiro de relógio. Muito complicado. Ó, ligou dois. Vai, 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 garotinho. Vai, 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 vai. Liga, 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 liga. Vai apagar. Que droga. Não quer ligar, cara. Ah, ligou aí. Ah, porra. Caraca, mano. Até que comemorar, cara. Caraca. Quebra a cabeça já cedo, cara. Imagine como é que esse jogo é, hein. Não é só um mero jogo de andar e atirar, não, cara. Aqui eu volto, né. Eu pulei de lá pra cá. Aqui eu sigo a jornada. Vou nem pisar ali. Não. Cara, isso só serviu pra mim, hein. Sair da... Sair da arena. Mas é pra cá o caminho. Menos mal. Esses caras vão se levantar, mano. Ah, lanterna na arma. Que maneiro, hein. Ó, escutei sons, hein. Caraca, mano. Sinistro. Ó. Tem treta aí. Essa arma aqui, parece que ela tem, tipo, uma pulsação boa, sabe? Ah, deu nem tempo pra eu apertar ali, já. Ó, os carinha do pau ali. Aqueles são homens de Carter. Parece que eles também encontraram o raio. Tem o quê? Então, esse tal de Carter aí, eu não tenho afinidade com o personagem do jogo, não, né. A gente já sabe, então, disso, então. Tá que nem a Lara Croft e a... E a Trindade. A Tríade. Novamente, eu mencionando a musa dos games. Mas e agora, cara? Não, não, não. Vai direto, não. E... E... E, caraca, que safadeza, cara. Eu era pra ter tecido há muito tempo, cara. Ih, já era. Já era. Troca, troca. Caraca, não vai dar tempo, mano. Por pouco, hein. Caraca, esse jogo é mais dinâmico, muito mais dinâmico que o Crysis, que o Crysis, cara. Nem se compara. De maneira, saís a olhada pela man... Ih, você é boss, cara? Claro que você é boss. Caracoles. Corre, 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 corre. Já era. Morri. Não deu pra mim. Sai. Isso. Pô, vamos que eles atacam tudo em conjunto, cara. Aí a pessoa não consegue... desviar. Ele tá chamando capanga, cara. Essa que é verdade. Mandar um contra o Nissus. Picotar. Caraca, não morreu não, mano. Vai. Ah, ele ainda me acertou, cara. Parece que ele morreu, hein. Morreu. Uou. Bonito, garoto. Deixa eu ver o que que eles estão deixando pra trás aqui. Fazer uma coleta aqui do que que eles estão deixando, né, mano? Coisa dessa merece ter uma gratificação aí, ó. Tab pra quê? Pra B, se inventaram função desbloqueio. Defesa absoluta. Ih, o panível, mano. Essas paradas do panível. Sobrecarga. Aí, o equipa, é isso? Vou ter que aprender a mexer nessas paradas aqui, ó. Aí ganha, ó. E porcentagem aí, ó. Habilidade. Aí vai desbloqueando mais habilidades aí no jogo. Primeiro vamos fazer o nosso feijão com arroz. Vamos ver se a gente vê isso. O caminho é pra cá, ó. Ah, como agora? Ah, tá ali. Caraca, ela tinha porque teletransportou pra ali, mano. E esse fogo agora? F. Caraca, mano. Eles estavam esperando isso, cara. E eu já ia sair correndo, mano. Já ia dar de cara com as crianças, já. Virar alavanca. Tomara que não seja mais um outro puzzle, né, mano? É isso aí. Ó. Pô, todo mundo aqui é contra mim, cara. Vamos recortar vocês, então. As musiquinhas que são maneiras. As musiquinhas de ação aí, ó. De adrenalina. Ó o rock and roll aí. Peguei as paradas que estavam no ar. Ah, eu sabia que eu não ia estar sozinho aqui. Ah. Pô, ainda tem esses morcegos ainda, cara. O negócio é sério, cara. Isso aí na hora. Então, pra subir, rapá. Apareceu até um bagulho de rank ali, ó. Tipo rank em A apareceu ali. Bom, não tem mais nada pra coletar aqui, não, né? Então, agora é só a gente seguir em frente. Aí ela quebra. Que? Eu vou pegar uma espada? É isso mesmo? Ué, dessa espada aí. Acender. Bonfire Elite. O que que foi isso, cara? Alguma coisa aconteceu ali, cara. Será que eu dei checkpoint? Check-in? Ou salvei o jogo? Algo aconteceu. Caraca, isso daqui vai demoranar, hein, mano. Algo aqui pra eu me pegar. Tô pegando várias estatuetas aí, cara. Olha se eu não tra... Ih, vai vir puzzle. Tudo. Acabou. Condicionado. Alô, meu irmão, que eu não quis quebrar ali. Abriu. Abriu? E eu... Caraca, eu fui teletransportado para outro lugar, mano Eu tô vendo uma figura bem bizarra ali no meio, no meio ali, ó Tô dando medo de chegar perto, cara Só tem eu e aquela figura ali mesmo Espero que seja amigo, né? Caraca, vai ser um boss a la God of War, cara Igual aquele chefe lá que parece até a imagem da nota de 2 reais lá do God of War O cara é grandão, hein? Meu Deus Ah, se ele não chamar capanga Meu Deus Parece que o fraco dele é... Caraca, ele já me deixou na alma, mano Morri Caraca, ele é muito... Caraca, ele já me matou, cara Que isso? Que isso, cara? A pessoa nem sente que tá morrendo aqui, cara Não é fácil desviar, não Você botar pro lado com o A ou com o D e apertar o Shift Não é uma tarefa fácil Faz sim Que isso? Aí eu fico preso na parede também, né? E tipo, quando ele pega pra dar porrada, mano E para não, cara Isso Tá aí na hora, cara Só na lata Caraca, o lixo Deu ruim pro meu lado Ih, morri, mano Sei que ele tinha até me matado Aí, cara O boneco demora muito, mano É, era Ainda dá ainda Dá pra mim virar esse jogo ainda Tá porque quando ele corre batendo Eu nem tô percebendo, cara Caraca Caraca Chamou capanga, mano Tudo que eu temia Sai É esse escapando aí que vai arruinar minha vida, mano Manda, 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 manda Manda o poder Jedi aí pra cima desses caras logo Mas eles vão ter que dar a volta Ó, tão nas minhas costas Pô, mas da onde sai tanto capanga assim, cara? E minha arma vai acabar, hein? Capanga ali, ó Ferrou Vamos pegar nas costas Vocês vão ter que dar a volta Tomou um poder Jedi Caraca, não morreu, cara Que isso, cara Ah, qual é, mano? Pô Caraca, ainda virou o jogo ainda, cara Que isso Pô, demorando a morrer pra burro, mano Ele Era pra dar até check-in, cara Pô, revoltante isso, mano Ele também se transporta lá Ele manda uma espécie de uma corrida Pra parar já perto de mim, mano Esse poder só tá me atrasando Parece que ele é fraco com essa arma, hein Ih, acabou a arma Acabou também Ela lascou tudo, cara Daqui a pouco vai chamar o capanga Aí o negócio vai ficar sério Jedi Tá adiantando não, mas poder Jedi aí não tá Tá adiantando de nada Já dai, já dai Olha lá, ele já tava perto de mim de novo, cara Pronto, chamou capanga Lachou tudo Jedi, já dai Jedi 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 Eu tô Eu tô prestando atenção nesses ataques que eu mando de combo aí Aí tô me desconcentrando Mano, é isso que tá acontecendo Jedi Não Não Jedi, Jedi, Jedi Ah, tem mais, cara Ele tá chamando muito capanga, mano Tu tá uma apelação danada, cara Apelação medonha, cara Jedi Jedi, 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 Jedi Ó, ó, olha só, cara Ainda vai virar o jogo, hein Ó Ó Jedi Jedi Morreu, né Oh Oh Cara, que sufoco, mano Fechou algo importante pra trás aí, ó E ela coplou aí, fez uma nanomáquina aí na luva dela também, ó Tá igual personagem de Crysis E fui parar pra outro lugar, cara Tipo, outra dimensão Doideira Caraca, um dragão ali voando, mano Dá pra ficar pior do que tá ainda E aí, eles devolveram minhas armas? Meu armamento? Não devolveu Bom, não tem munição dessa arma Só tem a pistolinha mesmo aí, né, pelo jeito Isso é o que, cara? Acender fogueira Pelo jeito, isso é um checkpoint sim, cara Então, meus amigos, vou finalizar a gameplay por aqui Pra não ficar uma coisa muito longa pra gente E te aguardo até o próximo gameplay aí Estarei trazendo mais gameplay de Crysis E pelo visto, esse jogo aqui vale a pena a sequência, né? Então, deixe nos comentários aí se você gostou E se vale a pena estar fazendo mais gameplay Esse jogo aqui E até a próxima, valeu!